Bom, somos aqui pra mais um vídeo e dessa vez vou fazer, já saiu da mão, não tô nem aí, eu vou fazer porque eu não tive nenhum vídeo, o desafio da garrafa Já começa errando, então galera, se você quiser se inscrever no meu canal, vai tá aqui na minha cara, vou aqui no meu canal pra você se inscrever, se vocês clicar não vai dar certo Vocês tem que ir aí embaixo no botãozinho vermelho e clicar nele pra se inscrever, por favor, então vai lá de volta Eu vou fazer pra você, é um vídeo, 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 é um vídeo que é um vídeo, é um vídeo que não se inscreve no canal Mais uma vez, mano. Nossa, você tá falando muito bom, gente. Tá falando que bom, gente. Caramba, tá ótimo. Se eu não me engano, eu já sei falar muito assim. Oh, nossa. Nossa, não sei se você se senti. Oh. Mon. Da. Eu sei que você tem todo isso. Muito boa. Eu. Eu vou fazer uma última vez Tá na minha perna Agora é a hora Não Eu vou usar a parte de feito na hora errada E depois da parte de feito assim por aqui Agora eu vou fazer uma coisa Eu vou fazer uma coisa De novo Música 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 Então galera, eu esqueci o vídeo de fazer agora, é, já passou uma hora que eu tava digitando o vídeo, aí eu esqueci de encerrar, sendo que não tem muita edição no vídeo É, eu vou dar minha última tacada aqui, e não se esqueçam que o meu canal vai estar aparecendo no começo do vídeo, então é minha última tacada Eu vou tentar a última vez prestar um bônus pra vocês, e depois dessa vai parar do meio do nada, e vai ser o final do vídeo, tchau